Olá galera, Cris Garcia de volta aqui direto do lançamento aqui da Elegante Mobile. Está chegando agora Gisele Soares. Oi Gisele, tudo bem? Tudo bom? Eu ia ser o teu noivo, né? Não sei se você lembra, ela ia ser meu noivo no filme Natasha, acabou não dando certo. Pois é, pois é, ia ser, mas aí chegou o noivo de verdade e você foi deixado de escanteio. Ficou muito triste. Sério, eu fiquei muito triste, muito chateado, entendeu? Porque imagina ser noivo da Gisele, né? E aí tentei amante, mas não deu ibope. Não, não, isso não rola, tem que ter namorado, marido, coisa séria. Com certeza, por isso que eu não tentei nada, entendeu? Tudo bem, tranquilo? Tudo ótimo, e contigo? Ah, muito bem, sempre bem, né? Adoro estar aqui com vocês em Porto Alegre, quero sempre estar aqui, sempre. E fico triste quando eu vou embora. Me diz uma coisa, e o filme Natasha, como é que tá aí as gravações? Tá gostando de atuar? Você tem uma peça também no Rio, é isso? É, eu tô com uma peça no Rio, né? Que a temporada também vai acabar porque eu tenho outros compromissos, mas eu quero voltar pra peça que é um dramão. Eu sou uma mulher totalmente diferente do que a Natasha, né? Uma mulher meio escura, meio dramática, horrorosa, com cabelo duro. E a Natasha não, né? O filme da Natasha, eu sou a Catarina, então a Catarina é mais alegre, mais colorida, mais feliz, sabe? Parece um pouco mais comigo. Que legal, falamos com a Gisele Soares, direto aqui da Elegance Mobley. Obrigado Gisele, beijo. Manda um beijo pra galera de Alvorada e de Canoas. Beijo pra vocês aí de Alvorada e Canoas. Sucesso! Valeu, tchau tchau! E aí E aí E aí E aí A LIE All you people, can't you see, can't you see How you love the bounty of reality And every time we're down, you can make it right And that makes you larger than life And every time we're down, you can make it right And every time we're down, you can make it right That's right A LIE